voltamos e eu já estou saindo tchau joguinho olá como vocês estão vamos falar mal do joguinho agora cê viu ele vai cagar lá no banheiro do daniel vai acabar com a privada né ah não então a gente que vai sair agora foi rápido bem-vindos a mais um heart gold no último episódio de dragon ball z a gente achou a mist e ela voltou aqui para o ginásio então esse episódio a gente vai derrotar ela acabou é isso eita tá cheio de gente eba não tem o surf então vamos lá pegar surf começamos bem o dia começamos bem o dia com mais uma aventura de pokémon um gol começar bem só com o zelda mesmo a da hora você quer jogar zelda agora vamos trocar o jogo aqui o que que era é o camarroida é o camarroida eu tô ligado você na verdade toda semana você mal pode esperar mais um dia de zelda mais um dia cheio de aranhas não é joguinho aranhas em joguinho eu não vou até agora eu não vi nada do zelda para não sofrer spoiler mas vocês vão me falar como é essa aranha eu vou ter que ver antes para me preparar não para você vai ser spoiler ué mas vocês não querem me contar antes lógico se chama spoiler isso não mas vocês têm que me conta é igual mas é diferente ah tá tá aí tá aí sim eu gosto eba tá no mesmo nível da gente dos tarado e pa só nos fepe fepe aqui taca na mãe tá bom vou lá já volto atua ah não ele me desabilitou que pena que você tem dois golpes de planta eu vou dar uma barrigada nele ei brotossauro vai imitar hoje ae finalmente o lugar que ele pode fazer alguma coisa hoje ele fez um monte de coisa em vários lugares é o melhor pokémon que você tem opa não fala besteira menino aí ó safadão o que você está fazendo aí ó ai essa bola melequento gloob sou o primeiro venha me pegar ela tá vencida já de tanto que melequento quer ver o que é melequento joguinho não mas aqui tá um esquisito é o parker peter peter é você peter joguinho é gay mais um sucesso do nosso álbum joguinho é gay eu quero essa mãe botar no capuz essa mãe ae brotossauro parabéns campeão para para fazer bullying comigo você é bullying ó o bully 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 gente novidades o dog hoje vai dormir na casa do namorado e isso hoje 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 meu bumbum vai arnder parece que você fala novidade que importam tipo saiu finalmente informação da ultra saiu ultramon é mais ou menos a informação saiu um trailer ela tem um zmov nova do do combo agora estão falando que ele vai ser finalmente um pokémon ultimo eu gosto do komo eu só acho tipo muito mano acho muito inutil porque assim ele evoluiu acho que no 45 o negocio assim e o lugar que você acha o jamo ele veio no 44 ai se aumenta um nível ele evolui ai se aumenta tipo mais um nível ele já evolui pra ultima evolução tipo uns negocio muito assim assim que é bom ai eu fiquei mano eu nem aproveitei o jamo ele é tão fofinho faz ovo pare um ai vai ta bom ai eu não vou forçar muito vai que né vai que né como diz o povo antigo é ta com a prega ruim ai filho ta com as prega ruim ai tio vai isso e esse gordo ai nossa isso é um gordofobia isso é gordofobia é a cobra vermelha já vai começar vai começar não to afim de responder o que você falou eita essa pose a joi a enfermeira joi tem um mosquita de fruta morre tem um mosquito de fruta morre tem um mosquito de fruta tem um mosquito de fruta e eu ficava brincando de pegar ele com a mão sem eu abrir ele e tal assim ai coitado coitado tem que morrer esses bichos brincadeira eles não fazem nada contra a gente eu gosto de drosophilas elas são fofinhas 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 não é uma palavra que eu escolheria pra insetos a um ser não tem uns tipos de aranha que são bonitivos opaa que tipo de aranha aqueles pequenininhos aqueles pequenininhos que pode que tem tipo olhos gigantes que parecem uns animais pode fazer você amputar seu braço tipo eu sou kawaii o guuuu que isso o menino ta viajando garoto não é serio sim vai piru piru tem alguns insetos que o povo também não sente tão nojo tipo joaninha a joaninha é fofinha também borboleta não é fofinha não deixa eu ver a cara da borboleta mano ah mas a cara quem vê cara não vê coração ah eu não vejo coração mesmo não tem coração é só uma pessoa de pedra se eu fosse um pokémon eu seria do tipo pedra venenosa eu seria o nihilego você eu sou de pedra eu sou venenosa eu sou venenosa venenosa ei 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 era venenosa era venenosa grande plama ae acabamos com todos os tornadores então vai acabar com a mist e agora josé agora é a hora da aventura e a aventura vai começar fala salvadir nossa eu estava te esperando essa peste nossa é muito né você deve ter muitas insígnias de jotou mas você é mei- é é melhor você não pegar leve comigo hummm meus pokémons de água são durões quer ver o que é durão também olá misty cadê o ash cadê o ash cadê o ash em ta com a selena na verdade não na verdade não olha o psai daqui dela evoluiu o psai daqui dela tá fazendo o harem dele lá com os meninos de alô lá é o comando tá mó puto que ele tá com o harem agora tá errado ele é ash é gay ash é boiola nem que até agora não tem nada assim né ele podia ter pegado várias podia ter pegado várias mas não não mas ele é ele é muito jovem pra isso ele é boiola isso ele não se desenvolveu ainda ah não se desenvolveu o cara não tem 20 anos ainda não ele tem 10 nada ele tem 10 ele nem passou na propriedade é que cada região ele demorou 20 anos pra passar a propriedade é que cada região gente é um mês só é que cada região gente é um mês só eita tio eita eita e vai usar o future site agora e vai ser inutil muito obrigado não 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 você é rapidão não não usa future site ai ai desgraçado usa agora usa eu esqueci que os líderes de ginásio recuperavam ai ai ninguém mandou ser burrinho né acho que tirou nada toma é não voa 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 pássaro o legal é que nos grupos de ovo o crobat ta junto com os pássaros tipo no mundo pokemon tanto faz se você é ave ou se você é mamífero dane-se ah tem que fazer com quem quer então eita nois eita nois eita nois skit quer fazer com arlog pode fazer sim agora se o waylord quiser fazer com o skit coitada do skit né é tipo o rottweiler quiser fazer com o shual assim vai atravessar vai atravessar pela boca o negócio meu deus meu deus meu deus ampere vai vai é o lapras do ash é olha só que go de presente os melhores pokémons que o ash tem ele sempre abandona né ele nunca fica com os pokémons foi wat Sacred depois que ele abandona o greninja pode abandona qualquer um tipo o lapras também o pokémon é tão legalzinho ele deixou lá com a família para que voar com a família fica com lapras ninguém precisa de família aqui aeee aa vai dormir mais cedo você dormiu antes bem que é melhor ficar em casa lutando do que ficar lá no comprfeiador categories Eu vou lá dormindo lá deitado Não é possível Gente é muito roubado esse jogo Por que que nos líderes de nazis eu jogo rouba pra mim? Precisa né? Ai 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 precisa Eu agradeço muito Ai 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 Tudo bem Ela não tinha um Pokémon dela? Não Quem é o último Pokémon dela? Storm? Ah é verdade Eu esqueci da existência desse bicho Toma na cara O último Pokémon dela não é o Suicune É É igual no mangá mano Ela tem o Suicune no mangá Ela usa ai Mas não é que é dela dela Eu acho muito bizarro no anime No anime quando tem tipo Os treinadores que tem lendário Tipo No mangá Os cães lendários se juntam com os Vitorios de ginásio de campo Tipo O Raiko vai lá com o Que é do ginásio elétrico O Entei vai com o de fogo Essa carinha do Quirks E o Suicune com a Beast What the hell Qual o nome? Usa petal dance Eu quero usar isso E ai? E ai? E ai? E ai vai perder a luta porque Fodada Fodada Fica vendo Quanto Pokémon já tem 5? Ou 4? 3 2 1 É ano novo Feliz ano novo E ai? Droga Maldito Desgraçado Olha a barrigada ai Mano, o Quaxar era mal bom no Pop JT Não sei se ainda é Não, não é Não é mais Eu lembro que ele era muito bom Usava ele muito na quarta geração e na quinta O que? Será que eu vou vencer o melhor Pokémon dela com o Brotossaur? Finalmente Brotossaur Você é muito bom Você é muito bom Você é muito bom Ih, não vai Não vai Falei Especial defesa, Brotossaur Pentaquil Especial defesa Olha só esse menino Olha só Olha só Viu, ela aguenta Esse menino que vem que passa Ele aguenta, né? Mas não vai matar também Mata, mata sim, ó Aeee Crítica Crítica Os girassos me amam Foi lindo, Brotossaur Mostrou que é o melhor Pokémon do Doggy Parece que é isso Mostrou que é o melhor Pokémon do Doggy Boa, Brotossaur Você realmente é bom Eu admito que você é habilidoso Aqui está É a Insignia da Cascata Você recebeu a Insignia da Cascata A Insignia da Cascata A Insignia da Cascata Aqui tem outra lembrancinha pra você Teve 3 É Waterpulse, eu acho Ele contém Waterpulse Ele pode às vezes confundir o inimigo Você tem conseguido derrotar os treinadores Todo o caminho para Jijotô? Eu tenho certeza que você vai fazer bom uso disso Tá bom, tchau Eee, então quer dizer Conseguimos mais um Insignia Então quer dizer que faltam quantas Iiiiiiii Põe lá Deixa eu ver se alguém Põe na tela Calma Põe na tela, Lombar Põe na tela aí Põe na tela 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 O comandante Hamilton Falta 3 Opa Falta 3 Quem é aquele cara japonês ali Que não abre o olho ali Será que ele é o próximo? Falta 3 Eu acho que ele é o próximo Sabe uma coisa que eu percebi agora Nunca percebi na minha vida Não Olha as Insignias de Jotô Elas são prateadas As Insignias de Canto são douradas O que? Remake de Gold Silver confirmado? Nossa! Gold Silver! Cês viram só Eita! Eu nunca percebi isso na minha vida Eu percebi agora isso É que Gold Silver vai sair né Pro... Tá bom, então Era isso que eu queria falar Pro virtual console lá Ah, é verdade Sai na frente seu gordo Eu acho que eu vou comprar um deles pelo menos Ou aproveitar a promoção Não, pra que a gente? Já tá jogando Heart Gold Silver aqui Vou comprar a promoção dele Tipo... Que aí geralmente tá pra comprar os dois mais baratos Mas cê viu que vai vim tipo Com uma caixinha Mas é tipo... É só porque tem os adesivinhos dentro É a mamãe! 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 Cala a boca Cala a boca Cala a boca Volta pro seu quarto lá E na verdade Esse de Gold Silver vai ser mais simples Sai da frente seu gordo Que é aquele que saiu do... Tô revoltado Cala a boca Cala a boca Cala a boca Eu não falei pra cala a boca Do iguin né Porque eles vão fazer a caixinha Mas vai vim só com código Não vai vim com cartuchinho Sim O do Red Blue Eles fizeram um cartuchinho E tudo Não é isso Red Blue? Tem cartucho? É, eles fizeram um cartuchinho Não era código pro... Não Tinha um cartuchinho Eu pensei que tinha dado um pau no jogo Não, tinha dado um pau nessas coisas não Um pau Então, e agora? Pra onde a gente vai? E agora José? E agora? Eu acho que a gente tem que enfrentar aquele... Japonês lá De Okinawa Mas... Olha a desgraça Como a gente vai operar tudo? Você acha... Você acha que o cachorrão já tá lá? Você lembra? Não lembro Não lembra? Então vamos lá ver Vai, 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 vai Dá logo, dá logo que essas vadinhas me deu aí Vai, vai, vai Dá logo que essa desgraçada me deu Vai Tô revoltado aí Ah, eu tô revoltado Tô revoltado mesmo Não, eu não quero falar qual é o negócio Senão eu tenho que comprar umas... umas pokebola Umas pokepelotas Joguin é game Ele é muito game Por que você vai comprar pokebola? Você acha que você vai capturar algum pokémon lendário agora? Será? Ah, já tem o suficiente Será? Eu acho que você não consegue Será? Ah Eu vou de bicicletas pra ir mais rápido lá É um pokémon Eita, tava tendo a cena ali de novo aí Os lombro tava de costas pra menina ali E daí? E daí? A menina tem que ir por acaso pra... Ah, vai saber Vai que é uma dama de pau aí Vai que é uma amante do Ronaldo aí Joguin E aí, Masuda Tchau Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Deixa eu salvar Ai meu Deus Eu vi Eu vi a perninha de alguém ali ó Tô vendo a tela ali ó É a hora da verdade É o primeiro de 300 Deixa eu salvar É hoje É hoje Ah não, é hoje Hoje não É hoje Hoje sim, hoje sim Deixa eu colocar já o Ampere na frente É porque Hoje não Ele deixa as pessoas aleijadas O quê? O quê? Ah, lá vem, lá vem Não, eu não quero dar bundinha pra você Puff, puff Ai Eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada contra você É Como eu previ É, previ Vai em frente Vai, pega minha bundinha Desde que Desde que eu encontrei você na torre queimada Na cidade de Krutiki Eu já sabia que o Suikune tinha escolhido você Olha pra ele Olha pra ele Suikune está esperando por você Ele está esperando por uma batalha com um treinador digno Que ele possa confiar Tá, é isso? É isso Olha pra ele Dane-se o que você fala Ixi, é hora É hora É hora Salve Eu já salve Ixi, olha essa música Olha essa música Essa música é nice Ai vem Shining Eu não sei Ampere Ah Oi Quer ser meu amigo? É U Suikune Cada um dos três lendários são Tem uma É a mesma música Só que com remix diferente É legalzinhos Essa é mais suavezinha Sim Será? Não, vai matar Será? Vai matar Será? Vai matar Vai matar Vai matar Será? Usa Signobi Eu acho que não mata Eu acho que não mata Eu também acho que não mata O raio é do sinal Eu acho que mata o sinal Seikune é meio parrudo 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 I'll sing in the rain Dioguinha muito gay Sabe o que vai ser engraçado? Você dá sinal bin Ele fica confuso Ele se bater Pois é Aí eu vou bater no Daniel Porque ele acabou de falar isso Ixi, perfeito Perfeito Agora hein Perfeito Agora vai hein Vai de uma vez Master Ball Master Ball Master Ball Não, Master Ball ta guardado Ah não, eu tenho trauma De capturar Com vocês Não, não Vai, entra logo Sekune Por favor Eu volto amanhã Sabe por que? Sabe o que a gente sofreu com o Ho? Porque ele tem 5% É, tem 5 de chance 3 quer dizer Com ele? Nada se compara ao Levitar Mas o Sekune tem quanto? É, deve ter 3 também Quem se compara ao Levitar Ninguém Ele não é igual O Ho não é igual As gerações mais pra frente Que o Pokémon Mascote Tem mais chance de ser capturado Então ele tinha 3 de Capture Rage Mas ele não é o Pokémon Mascote Vai, Premier Ball Uma bola bem premiada Eu tento falta daquela coisa da quinta geração Que a Pokébola pode dar um Critical Hit Sim Adoro aquilo Era bom Ah, vai Vai Ai, ele já captura Ahn, Great Ball combina com você Ia combinar aquela Pokébola de água Nossa, nem balança seu maldito A Pokébola de água ia combinar Abzz Vai, Ultra Ball Eu já tentei Segura bem pra baixo Tá bom, tá bom Não acredito que vai funcionar Não, não Não acredito Não vou reclamar Eu não vou reclamar Tá bom, né O título desse episódio Bebra macho Ele é dito que é a encarnação Dos ventos nórdicos Ele pode instantaneamente purificar Nas águas sujas, olha só Falando nisso Falando em água suja Você sabe o que meu nome significa? Douglas Ele significa menino que nasceu na água suja Eu ri tanto Quando eu ouvi isso É sério, procura no Google Depois Esse é o Kuni Olha só Seu Kuni né Seu Kuni né Adianta ter botado o ponto de interrogação Ah, dá isso que você tá falando Nunca mais me veja Depois que você mandou aquele nude Eu não quero mais saber de você Então No próximo episódio No próximo episódio A gente vê o que tem Salva essa blassa É isso que eu fiquei nervoso Ah, eu vou salvar Pera aí Calma, eu tô salvando Tô salvando Vou apertar bem pra baixo Bem pra baixo A pra cima A pra cima A salva mais rápido Então no próximo episódio A gente vai ver Em busca dos outros líderes de ginásio Ixi O bicho vai pegar Quem é aquele Japonês ali? Então a gente vai tentar procurar Aquele Japonês ali Tchau Falou Tchau 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 Tchau